A Pilar achou as provas no lixo, não contou nada pra gente e agora tá chantageando o Binho. É uma teoria. E o que você acha dela? Se vocês descobrirem as provas e essa teoria passar a ser uma verdade, aí tudo muda, cara. Os rebeldes estão convencidos... E o que a gente faz? Hum, eu tenho várias ideias. Elas incluem puxada de cabelo e unhada? Pra bater nele não vai adiantar nada. Ah, vai. E muito. E as meninas vão cobrar essa história. Agora você não tem mais saída. Cadê as provas, ô palhaça? Que provas? Não se faz de tolinha. Ô, Pilar. Eu acho melhor você correr. Ah, de você? Rebelde.